Eu estou vendo alguém vestido com a roupa vermelha da Suape Vai colocar o sangue pra fora Olha como é que ela está rumitando o sangue Olha como é que ela está rumitando o sangue Olha como é que ela está rumitando o sangue Olha como é que ela está rumitando o sangue